Vem em tanta tristeza Carga mais uma garrafa Que hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Ação, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Vem em tanta tristeza Carga mais uma garrafa Que hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Tchau 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 Tchau